Cara, eu tenho tudo que eu quero, véi. Na real, o rosa da espada divina é... Tá, tá, calma. Yasu, Yasu, Yasu. Yasu? Qual skin do Yasu eu tenho? Eu tenho a Nightbring... Como é que é? Nightbringer, mano. Não gasta. É cartão clonado. Sério? Não é não, mano. O cara que me deu é mod, pô. Ué, véi. Que isso, mano? Tá, calma. Não vou gastar, não. Tá safe, tá safe, tá safe. Deixa aí, deixa aí, mano. É KO? Gasta logo? Caralho, véi. Eu saí da loja à toa, então, mano. Que nojo, véi. Isso é louco, mano. Não é cartão clonado. É, o cara é ma... Mano, o cara é mod, véi. Não tem como. Não tem como ele ser cartão clonado, tá ligado? É impossível. O cara é meu guerreiro, tá ligado? Joga uma de Fiora? Ó, se meu top laner inimigo for sei lá, um boneco que não é ranged e que seja mais ou menos tank ou off tank, eu pego Fiora. Skarner top, é sério? Tá, Skarner top eu vou de Fiora, mano. Given é o cara da risada bugada. Ah, como é que os caras me conhecem, véi? Ô, véi. Tá, e aí? Eu vou de Irelia contra Skarner e Soraka e Lux? Ou eu vou de Fiora, bem mais clean? Fiora, né? Ou Gwenn? Gwenn é bom, mano. Irelia? Foda-se. Foda-se, foda-se, foda-se. Pô, devia estar de Cleanse, mano. Devia estar de Cleanse, véi. Cleanse é cringe? Cleanse é cringe, mas não contra Lux, Soraka e Skarner, véi. Ignite é uma bosta aqui, mano. Que vontade de mergulhar, véi. Sério, eu só penso nisso. Só penso em como eu vou derivar esse cara o tempo todo. Mas não tem variantes possíveis. O moleque do cara me estuda em simplesmente EQ. Ah, ele morre aqui, não é possível. Ai, caralho, mano. Meu lol travou, véi. Tipo, eu queria ver o que aconteceu, mas não deu pra ver direito. O cara fez uma couraça de pano. Tem noção que quando ele for base de novo, eu não mato ele mais depois? O cara foi o tanque, mano. Respeitar? Dá dive aqui comigo, vai. Eu tô ficando doido com esse cara no torre. Eu tô ficando maluco com ele, mano. Caralho, esse cara tá me dando nausea jogando. Por que você é do Rio e joga com 15ms? Não, não, tipo, a minha internet é uma das mais fodas, mano. Sério mesmo. É tipo... Acabou o jogo, véi. O cara perdeu muito o XP, mano. Agora eu só carrego, tipo... Qual é? Parou de usar Lethal Tempo? Não, é porque, tipo, não tem como usar Lethal Tempo contra Skarner. Eu aprendi do jeito difícil essa lane. Tipo, literalmente, se for um matemão da vida de Skarner, o cara vai te dar dois hits. Vai te stunar e vai correr, tá ligado? E aí, uma hora ele te puxa pra torre e você nem bateu nele, mano. Literalmente. Esse é o único problema da Irelia, véi. Todo jogo você tem que pensar na runa que você vai fazer. Porque, tipo... Ela tem duas runas boas. Praticamente. E o playstyle não muda muito. Não é igual Yasu, que tu bota Lethal Tempo lá, Ignite, acabou, véi. Esse é o problema da Irelia. Ela é broken. Todos os meus casas falam que Irelia é broken. Até ver uma Irelia cair contra Galho, Leona, Kindred, acabou. Skarner top. Imagina um time assim, mano. Ó, aqui já tem Skarner e Kindred, tá ligado? Já tá metade do plano. Pô, aí foi troll, mano. O cara tá de Ghost pra Lux? Que porra é essa, mano? Meu Deus, véi. Que nojo, mano. O que ela fez? Por que eu dei menos dano? Eu tomei outro Exaust, véi. Que isso, cara? Sei lá o que aconteceu, mano. Caiu o mid. Caiu o caralho. A gente tem a Nivea, mano. E Bardo. Nossa, é o time perfeito pra parar a Arauta, véi. Nice. Ó. Caralho, essa playlist. Tá realmente boa. Realmente uma playlist boa. Ah, para. Minha Dianima é mó boa também, véi. O cara foi elitista, mano. Tirei meu Prime do Nicolas pra dar aqui. Cansei de dar dinheiro pro milionário. Que isso, cara. Não deixo o Nick Link ver isso. Jogou água no mar, dando dinheiro pro Given, mano. Parabéns. Nada... Nada a ver, cara. Nada a ver, mano. Tipo. Rapaziada, ó. Vou dar spoiler do meu salário. É menos de dois mil, mano. Pasmem. 1999 tá ótimo. Cara, que nojo, véi. Sério. Vocês acham que é tudo isso, mano. A gente pagando míseros pãozinhos francês. AD tá automático pra ele ganhar dinheiro. Não, é automático da Twitch, pô. Eu nem mexi nisso aí direito, mano. Tipo, eu botei o mais suave possível, tá ligado? Ah, Twitch que tá passando esse tanto, véi. Papaieto. Mandei os comprovantes lá no seu Discord. Que isso, cara. Não precisa de tudo não, mano. Relaxa, fiado. Eu sei que não é cartão clonado. Cara, todo o dinheiro agora é cartão clonado, né, mano. Caralho, a mente ficou poluída depois de um bilhão de hackers. Esse jogo tem que ser trindade ou hemodrenário. Não tem como, véi. Tem que ser um item que dá vida. Arx, escudo é horrível aqui. Ruptor é horrível também. Porque, tipo, o tanque de lá é horrível. Como todo dia o given ganha subgift, eu nunca ganho. Que isso. Ah, vai chegar a sua hora, véi. Relaxa. É tipo o sorteio das contas lá. Tipo, uma hora você ganha. Sério. O cara simplesmente sugou o meu stun, véi. NFT é foda, véi. NFT no female touch. Sem toques de mulheres. Ai, ai, cara. Esse jogo promete. Esse jogo promete. Promete muitas ações do meu boneco. Perfeito contra a comp deles. Cara, eu acho que eu vou fazer... Demodrenário, véi. É o melhor item aqui, esse pau, mano. Demodrenário, corta cura e, sei lá, esteira aqui, death dance. É a boa. Cadê a Khan? Liga agora, pai. Tu pediu, eu ligo. Aqui é assim, tá ligado? Se os cara tiver de gosto, a gente vai saber agora. Só que a Indrid Cipada está pungando o Baron. Caralho, que isso, mano. O cara não pegou o portal, véi. Caralho, tava no tab, véi. Eu dava W e você ia vivo, se pá. 200 de gold pro cara. Nossa, Lux é insuportável, mano. Ult a cada 20 sec, véi. Caralho, tava com o Mickey mutado, mano. Eu sou um animal, véi. Ô, eu não dei o W, véi. My bad, joguei mal, mano. Caralho, que Indrid tá mó giga, véi. Fudeu, mano. Fudeu, cara. Cara, não dá O time deles é muito forte contra o Irelia, velho Tipo, impossível, mano Ou eu jogo side ou a gente perde, velho É isso O cara roubou o Penta, velho Isso é louco, mano Iven namoraria Sakura do Naruto O Zephyr, eu vou te dar timeout, moleque Tu nunca mais vai sair do timeout, tipo, apurreto Vou te matar, velho Caralho, que cara pai é, mano Tu prefere a Hinata? Ô, loja, tá aí ainda, pai? Faz aí o que você quer fazer há muito tempo, por favor, mano O que você quer fazer há muito tempo? O que você quer fazer há muito tempo? O que você quer fazer há muito tempo? Caralho, o cara roubou meu penta, mano. Meu Deus, véi. Caralho, eu quero muito ganhar, mano. Que isso. Tô nem respirando, véi. Tô nem lendo chat, mano. Tô com muita raiva desses carnes, véi. Sério. Se eu perder pra ele, eu não abro mais o jogo por uma semana, mano. Só pegar de A agora e acabou, mano. Eu ando reto e mato geral, véi. Bora, Xzinha. Uta alguém aí, mano. Nice, ganhamos, caralho, mano. Finalmente, véi. Caralho, jogou, mano. Não sei nem como a gente ganhou ainda, véi. Tipo, o time deles tava muito forte, mano. Given, com quantos anos você se assumiu? Acho que chegou a hora de contar, né, rapaziada. Caralho. Aproveitar esse jogo épico aí, rapaziada, pra falar um bagulho importante sobre mim, tá ligado? Com nove anos, eu me assumi rei delas. Yeah. Arapaって, né, pôsha tá, この怠惰が憎いが まだこうしてベッドでまた寝腐っている ここ最近調子は悪いが いや本気はまだまだ そう言ったのはこれで何度目のセリフだろう